Eu quero agradecer a todos vocês que ficam com a gente a partir desse momento e dizer que calma, a Márcia está de folga, quarta e quinta-feira, sexta-feira, a Márcia já está de volta e você vai ficar comigo durante esses dois dias para que eu possa até matar a saudade aí das comunidades e de todos vocês que acompanham aí todo o programa e toda a programação da TV em Tempo. Sejam sempre muito, mas muito bem-vindos aqui à TV em Tempo SBT Amazônias. Deixa eu começar esse programa, mostrar um vídeo falando um pouquinho aí, gente, da intolerância que está acontecendo na cidade. E quando eu falo na cidade, não estou falando nem Manaus, é um vídeo que viralizou e muita gente entrando, assistindo e muitas vezes isso aconteceu. É esse vídeo aí. Olha, vamos assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão assistindo agora o programa já viram esse vídeo. As pessoas estão na igreja, meu amigo, eles só queriam ali estar rezando, orando aí nessa igreja. De repente, entra esse cabra aí com esse capacete e fala assim, pensou, rapaz, eu vou fazer um assalto nessa igreja. Os fiéis, olha só, os fiéis que olharam e viram que a situação estava acontecendo, não pensaram duas vezes. Aí quando nós vemos um vídeo como esse, eu não vou chegar aqui e dizer para vocês, olha aí os fiéis estão certo aí, olha, o cara está certo. Não é isso. O que eu estou vendo é que está tendo aqui uma intolerância. Mas, aí, coloca a música aí. Olha, olha, para tudo aí, gente. Para o mundo que eu quero descer. Olha aí a música que está tocando, o povo está ali concentrado, pedindo a Deus aí, né, que ajude, que dê segurança. Que assim, que Deus possa ajudar todo mundo aí dessa cidade, do país. Olha o que o cabra faz, rapaz. Chega, entra aí na igreja, os fiéis estão pegando logo a cadeira, meu amigo. E vai colocando aí, batendo no cara. Qual é o louvor? Pega na mão de Deus, né? É isso aí, é. Aí é, gente. Ó, segura na mão de Deus e vai. Gente, não tem outra coisa a dar para fazer, não. Porque como é que o ser humano, eu acho que não tinha, ele saiu de casa e falou assim, rapaz, acho que eu vou fazer alguma coisa hoje ruim. Deixa eu ver o que que é. Eu vou lá para uma igreja, aí o povo acha que o cabra vai lá orar, aí o cabra vai lá, é roubar os fiéis dessa igreja. Aí eu fico olhando uma coisa como essa, fico pensando assim, gente, a intolerância está em todo o país. As pessoas realmente não estão aguentando mais diversas situações. E isso é difícil, porque quando você vai para um local como esse, meu amigo, você quer orar, você quer rezar. Gente, teve até uma situação em Parintins, nós tivemos há poucos dias em Parintins, infelizmente pela situação que todo mundo acompanhou aqui na TV. Um grande beijo para todos aí de Parintins que estão acompanhando o programa agora, para toda a família também do Tadeu. A todos vocês, um grande beijo. E teve uma situação exatamente na Catedral Nossa Senhora do Carmo, que foi furtada. Gente, os caras já foram presos. Olha, ontem já teve aqui no Agora com a Marcela Asmar, mostrando aí essa situação dos caras que foram presos. Meu amigo, você está com a cabeça, meu querido. Olha só, roubar já é uma coisa errada. A pessoa fazer algo dessa natureza, ela tem que pensar assim, eu vou fazer, possivelmente eu vou estar com duas pulseiras pratas no meu braço. Agora, meu amigo, você tem coragem de entrar numa igreja, onde as pessoas estão naquele momento, querendo, buscando ali aquela paz, aquela tranquilidade, para continuar aí a vida, a batalha. E a pessoa entra para roubar uma igreja. Rapaz, é muita coragem, olha. Eu fico impressionada assim, rapaz. Mas, deixa eu ver, é, deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui, cadê o vídeo? Mostra aqui o vídeo, aqui. Aqui, esse é o primeiro vídeo. Olha só. Rapaz, ele entra, ele está com a arma. Deixa eu mostrar aqui, ele está com a arma. Na mão direita. Rapaz, ele está, ele está, eu estou achando. Sabe aquela coisa do machismo, que o brasileiro gosta desse negócio do machismo? Eu estou achando que o caboclo, ele estava fingindo que estava com a arma. Porque ele pensou assim, pô, eu vou colocar aqui para poder fingir que eu estou com a arma. Se colar, colou. E não colou não, sabe por quê? Porque os fiéis estavam ali todos, né, com o pensamento voltado ali. E estavam cantando, mas também estavam espertos. Porque agora é assim, meu amigo. Agora ninguém pode marcar bobeira. Conversar no celular, na rua, jamais. Ela está ali batendo papo e está com um sonzinho ali perto, ali na rua, não dá. Nem na igreja agora as pessoas estão livres de passar por uma situação como essa. Por que nós estamos mostrando isso daí? Patrícia, sei que aconteceu em Manaus? Não. Não aconteceu em Manaus, não. Aconteceu em outra parte aqui do Brasil. Mas o problema é que nós estamos mostrando uma intolerância que está acontecendo em todo o país. E aqui, na nossa região, no Amazonas, lá em Parintins, foi o que aconteceu aí, o roubo da Catedral Nossa Senhora do Carmo. Gente, aí vamos fazer uma enquete aqui agora. Olhando aí, hein. Agora, entra aí no Facebook. Atenção você que está acompanhando aí o Facebook. Um beijo para todos vocês. Continue aí bombando esse Facebook e vamos fazer uma enquete. E a enquete é exatamente a seguinte. Vocês concordam com o que aconteceu ou não? Porque, olha só, teve uma reação. A ideia que você tem com uma pessoa que entra numa igreja, não importa a denominação, é que essa pessoa está ali querendo buscar aí a paz, a tranquilidade. Você concorda ou não com a ação desses fiéis? Olha aí a imagem. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez essa imagem aqui de Parintins. Olha só, gente. Que lindas essas imagens, né? São imagens ali da Catedral. Nós tivemos aí na semana passada. Olha o que foi que fizeram. Não, gente. Gente, roubaram, levaram isso aqui, jogaram as hostias no chão. Gente, isso é uma falta de respeito com os católicos. Os católicos que têm isso também, a hostia, que é um momento tão sagrado dentro da igreja. Eles tiveram coragem de mexer, de jogar no chão algo que é de tamanha importância para as pessoas que acreditam que são católicos e que têm que ser respeitados, gente. Aí eu coloco aqui uma enquete no ar, que é a seguinte. Em relação a essa situação, mostra aí a imagem dessas duas crianças. É até bom que a gente veja. Olha só. Olha a cara dos caboclos lá de Parintins. Parintins, gente, é uma coisa assim, bem pequena assim, né? Como todo mundo fala, é uma ilha mesmo. Agora, imagina que coragem desses dois rapazes entrarem na igreja, roubar a catedral lá de Parintins e ainda jogar a hostia, a hostia sagrada no chão. Então é uma coisa assim que a gente para para pensar e fala assim, rapaz, Jesus está voltando mesmo, está na porta. Porque não é possível. Porque a pessoa que tem coragem de fazer isso, tem coragem de fazer qualquer coisa. A pessoa que tem coragem de entrar numa igreja e fazer isso com os fiéis daquele município ou daquela igreja, tem coragem de fazer qualquer coisa. A pessoa que não teme, ela tem coragem de fazer qualquer coisa. E isso aí foi o mínimo. Então hoje eles estão aí, estão com duas pulseiras. Cada um tem uma pulseirinha, né, prata, e estão aí presos e mostrando. E agora não adianta baixar a cabeça não, tem que estar de cabeça levantada. Porque quando vai roubar, a cabeça fica lá de pé, sai roubando tudo. Mas na hora que é preso, todo mundo baixa a cabeça. Então não baixa não. A mesma coragem que teve para roubar e ficar com a cara de frente com o povo lá, roubando. E de frente lá, com tudo aquilo que cerca ali a igreja, também tem que ser a mesma cara que tem que ter coragem. Quando é preso, quando é apresentado pela polícia, tem que olhar também de frente. Porque o que as pessoas fazem é o seguinte, eles acham que são aqueles super heróis ou aquele homem invisível que vai fazer as coisas e que ninguém vai conseguir prender. Esse é o problema. É quando você sai com esse pensamento. Aí você esquece que tem pessoas que trabalham, tem pessoas aí da polícia que estão atentos ao que está acontecendo na cidade e tem pessoas que não vão deixar fazer as coisas de qualquer forma nos municípios. Sabe por quê? Porque o estado do Amazonas não é casa de mãe Joana não, meu amigo. Tem gente que você vai fazer? Então se prepare bem. Porque possivelmente quando você sabe fazer uma coisa como essa, possivelmente você não vai voltar para casa. Aí, gente, não dá. Gente, enquete no Facebook agora, você entra e diz, e aí, você é a favor ou contra a reação desses fiéis lá da igreja que nós mostramos há pouco? Esses fiéis que acabaram, aí entrou alguém para assaltar, olha aí, o rapaz entra para assaltar. Eu acho que ele está simulando o que está aí com a arma. Ele vai entrando, aí os fiéis começaram, olha, adotaram que tinha alguma coisa diferente. imediatamente, o caboclo que pegou foi, deu logo uma cadeirada nele e aí veio todo mundo com as cadeiras jogando aí em cima desse rapaz. Agora o que sobra para ele é pedir a Deus, né, perdão, né, porque não tem outra coisa aí, né. Ô Deus, perdão porque eu fiz essa besteira aqui na casa de Deus, né. E aí você concorda ou não com essa reação? Gente, eu quero ver todo mundo no Facebook entrando, falando, respondendo o que acha. Fica à vontade, sabe por quê? O programa agora é um programa que é do povo, é um programa da comunidade, é um programa que gosta dessa interação, que gosta desse bate-papo, que gosta, assim, de entrar na sua casa. A gente pede licença, assim, fala, meu amor, dá licença aí, porque o agora está chegando. É assim. E aí você pode fazer a mesma coisa, porque aqui você pede, você manda, aqui vamos fazer um trabalho super bonito, todo mundo aqui, tá bom? Então entra agora no Facebook e aí dá a sua resposta. Você acha que poderia, sei lá, foi legal, deveria ser isso mesmo ou não, a reação dos fiéis, tá bom? Então vamos lá. E agora, gente, deixa eu trazer uma comunidade. Quero mudar um beijo aí para todas as comunidades, porque quando eu estou lá também, e também tem outros repórteres que vão instalar, a gente coloca mesmo pé na lama, te suja a pé para mostrar o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Então agora a gente traz uma denúncia dos moradores do Nova Vitória, que estão cobrando aí infraestrutura, porque as ruas são sem asfalto. Ou seja, mato lá nas alturas, meu amigo. Ah, gente, bueiros, tudo aberto. Energia é artigo de luz, porque não tem, e é o que vamos ver a partir de agora, sabe por quê? Eu estive lá. Então eu posso dizer para vocês que eu estive lá em loco, vi tudo e mostro a partir de agora no nosso programa. Esta rua onde mora o Daniel é a São Lázaro, no bairro Grande Vitória. Ele contou que a rua nem sempre foi assim, tanto desse lado quanto do outro eram totalmente asfaltadas. Para os moradores, o pior trecho é esse que estamos passando. A ponte de madeira, que não tem segurança nenhuma, nos leva ao local mais encharcado da área. Vimos de perto uma tubulação entupida, que gera todo problema quando chove. Quem vem dessa escada sofre para chegar em terra firme. Ainda há pouco mostramos aí a dificuldade de chegar até esse local com o Daniel. Vem cá, Daniel, aqui comigo, porque ele queria mostrar que essa área aqui, que está toda cheia de mato, é uma área que quando chove, alaga esse... Dá só a mãozinha aqui, Daniel, comigo, assim, alaga este local. Ai, e também... Oi? Segura aí, Daniel. Segura isso, eu vou cair aqui. Pronto, segura aí, Daniel. Segura aí, Daniel. Alaga esse local e também aqui na frente, a rua São Lázaro. Deu para notar, né? As pessoas que vão andando aqui, vai escorregando mesmo. E foi inevitável. Olha o pé do Daniel. Mostra aqui, Daniel. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha o pé do Daniel, que não teve jeito aqui. Tive que vir descalça. Mostra aí, Daniel. É assim que as pessoas estão andando aqui para ver se conseguem resolver alguma coisa. Mas para resolver é assim, ó. Precisa vir alguém aqui, o poder público, passar por aqui. A empresa é responsável pela limpeza urbana para fazer uma limpeza nesse local. Porque aqui, quando chove, além de alagar essa área e deixar muita lama aqui também, leva essa água toda para a rua São Lázaro, que fica aqui no bairro. E isso é um grande prejuízo para a comunidade, né? Sem dúvida, né? Toda vez que chove aqui, Deus nos acuda, né? Porque nós estamos no verão, né? Mas ano passado eu tive que abandonar minha casa. Minha casa é aquela verde ali. Eu tive que abandonar porque eu tenho três crianças. A água bateu na... Ali não está o número 42, ó. Então é um desespero, porque além do transtorno de perder nossos móveis, traz doença, né? A gente não pode pedir um transporte, a gente não pode pedir uma ambulância, porque o carro não vai vir ter aqui. Deixa eu falar, deixa eu te mostrar assim. Edly, mostra para mim aquele número 42 naquela casa verde, que está bem pertinho de você, foi onde chegou a água, quando choveu aqui nesse local, que subiu a água, que transbordou e foi para essa rua São Lázaro, aqui no bairro, chegou aí nesse número 42, que vocês estão vendo agora aqui no seu vídeo. Então, bem difícil, bem complicado morar no local que está oferecendo esse tipo até de perigo aqui, né? Para a comunidade. Problema por aqui é o que não falta e esse morador é obrigado a conviver com um na frente da casa dele, que é motivo de dor de cabeça para toda a família. Que saem as féssicas do pessoal e fica esse mau cheiro aqui. E o que a gente pede aqui é que o prefeito olhe por nós aqui no bairro Nova Vitória, aqui da rua São Lázaro, porque a gente está cansado de sofrer. A gente quer uma resposta, que a gente mande uma equipe aqui para resolver a nossa situação, que a gente não aguenta mais. E como se não bastasse, ao anoitecer, a comunidade vive praticamente na escuridão. Os postes só estão enfeitando a rua São Lázaro. É, para nós é um problema muito grande, né? Porque a gente vive no escuro, né? E chega a noite, a gente faz só ligar a luz de casa mesmo, é que é tão escuridão aqui. Entendeu? Aí conta com a luz aí dos vizinhos. É, dos vizinhos que passam aqui, né? O pessoal passa focando com o celular aqui para poder atravessar aqui a ponte. Bom, eu estive aí nesse local, como vocês virem, e olha, gente, nesse dia, eu cheguei... Gente, eu falo muito com as mãos, né? Desculpa aí, porque eu só falo assim mesmo. Eu cheguei com lama até a cintura. Eu lembro que quando eu chego na redação, a gerente, a nossa gerente, falou assim, Patrícia, como é que você vai sair agora para fazer a próxima matéria? Eu falei, amiga, não dá. Eu estou toda suja de lama até a cintura. Eu estava mesmo. Mas sabe por quê? Não é para mostrar que cheguei toda suja, não, meu amigo. É porque nós aqui da TV em Tempo, aqui do programa Agora e de toda a programação, nós somos a voz desse povo. Porque se nós não mostrarmos mesmo de verdade o que está acontecendo, fica complicado. Porque o povo, quando vê alguém chegando do Agora, não importa quem seja um repórter, mas quando vê chegando o Agora lá na comunidade, eles falam assim, finalmente chegou o programa aqui, agora eu sei que vai resolver. E isso é muito bom de ouvir. Isso quer dizer que as pessoas têm confiança, que as pessoas têm essa credibilidade no programa, porque é um programa que trabalha com seriedade, com compromisso com a população. E por isso cheguei, sim, cheio de lama infeliz da vida. Não pude fazer mais nada naquele dia, mas estava feliz. Falei, dever cumprido. Agora, claro que nós cobramos. Aqui não tem mim, não, meu amigo. Aqui a gente mostra o problema, vai cobrar sim, porque a população não pode chegar aqui na frente e dar dúvida e falar assim, olha, gente, dá para você resolver aí a minha situação lá no bairro? Não dá. Quem tem que fazer isso aqui somos nós, que estamos a ser como apresentadores ou como repórteres, não importa. Somos nós. Aí nós fizemos uma solicitação, sim. E aí, minha secretaria, como é que vai ser? Se o povo vai receber esse negócio ou não? Vai receber essa melhoria ou não? Tem que cobrar. E nós cobramos. E a Seminf informou que a equipe de infraestrutura está em obras na Rua 9 de Dezembro. Para atenção vocês do bairro. É do bairro. Essa Rua 9 de Dezembro, do Nova Vitória, ela fica bem pertinho, tá? Ela fica bem pertinho dessa outra rua que nós mostramos, tá? Então, olha só. Então, a Rua 9 de Dezembro, do Nova Vitória, já está recebendo aí um asfalto, uma infraestrutura maravilha. A Rua São Lázaro, que é essa que nós acabamos de mostrar, vai receber a manutenção na sequência dos serviços. Então, gente, ó, palmas aí para a Semif. É o seguinte, a gente fala, te briga mesmo, mas na hora que for fazer alguma coisa, tem que bater palmas. Então, a nossa equipe recebeu a imagem da secretaria mostrando, porque assim, não é só falar não. Tá? Poxa, gente, brincha aqui toda a tela com essa imagem. Não é só papo não, vamos fazer essa infraestrutura. Não, não é isso não, nós queremos ver. Aí, eles mandaram a imagem para a gente, dizendo assim, ó, fala aí para o programa agora, né? E fala para esse bando de doido aí que luta aí pelas comunidades, que é todo mundo aqui é doido pelas comunidades. Que aí já estamos começando a fazer um trabalho, só que essa aí é a Rua 9 de Dezembro, que fica no mesmo bairro. Então, aí para você, olha só as imagens, Morro da Liberdade, que recebem obras de infraestrutura. Então, pedimos sim, porque assim, ó, mostra o problema, problema e vamos mostrar a solução. Olha o que está acontecendo aqui na rua, vocês estão acompanhando nesse momento. Aí, agora, aguarda aí, meu povo, porque daqui a pouquinho, essa rua que nós mostramos aqui, eita, gente, essa rua vai estar linda, não vou nem melar de lama. Ah, rapaz, eu vou nem melar de lama, hein, gente? Vamos lá, gente. Olha, hoje tem aniversário, que coisa boa falar de uma coisa. Ah, é, meu Deus, como é bom, falar de aniversário, de festa, hoje o primeiro batalhão de policiamento de choque, o batalhão Coronel Mar, está completando 17 anos. Nesse momento está acontecendo uma solenidade. Que bom, né? Um trabalho tão bonito, tão reconhecido aqui na cidade. E quem está lá para contar para a gente, para falar um pouco desse local, desse evento, é o Tarsísio. Oi, oi, Tarsísio. Deixa eu mostrar aqui, aqui, é. Oi, Tarsísio. Tudo bom, Tarsísio? Seja bem-vindo. Oi, Patrícia, bom dia. Bom dia, querida. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os telespectadores do programa agora. É isso mesmo. A gente está aqui hoje no primeiro batalhão de policiamento de choque, mas a solenidade, ela já terminou. Agora sim, o pessoal aqui do batalhão, que tem a missão de fazer os patrulhamentos ostensivos aí na rua, e também de manter a ordem nos presílios, caso aconteça algum problema, hoje ele está completando 17 anos. Eu estou aqui com o Tenente-Coronel Lima Júnior, que é o comandante aqui do batalhão, e vai falar um pouquinho. Comandante, 17 anos aqui do primeiro batalhão, o que a população pode continuar esperando do trabalho? Primeiramente, bom dia, Patrícia, bom dia, Tarsísio, bom dia a todos os telespectadores, e a toda a sociedade amazonense. A sociedade pode continuar votando no batalhão de choque para reprimir o que for preciso nas estabelecidas internacionais. Também aqui nós trabalhamos em policiamento de eventos, principalmente nos jogos na Arena da Amazônia, nós teremos o jogo da 18, que promete, estaremos lá atuando também. E também reintegração de posse, desobstrução de vias, e sempre estaremos aqui presentes para somar realmente com a sociedade, e poder dar um bom serviço pela Polícia Militar. Muito obrigado, comandante. Então, Patrícia, é isso. Hoje aqui o batalhão completa 17 anos, a gente pôde conferir aí a fala do torrente-coronel Lima Júnior, que é o comandante aqui do batalhão. E esse batalhão que é sempre presente aí, caso seja preciso um reforço com os eventos, caso aconteça algum problema aí de maior necessidade dos presídios, eles também estão presentes. Eu volto com você aos estúdios. Muito obrigada, viu, Tarsísio? E esse batalhão aí fica lá na M-010, se não me engano, ali no Santa Teuvina, né? Então, é isso mesmo. Então, é, não precisa ter ter ouvido, né? Então, parabéns, um grande abraço a todos que fazem esse trabalho, né? Que bom saber que estamos, que todo mundo está fazendo essa tentativa, todo mundo trabalhando muito para garantir essa segurança, mesmo em qualquer instância aqui da nossa população. Deixa eu falar agora para vocês. Ah, já posso falar dessa apresentação? Vou falar, vou falar. Deixa eu pedir logo essas imagens, depois eu não tenho condição, nesse momento, de fazer um comentário. Então, eu vou pedir as imagens, e aí a gente vai fazendo isso ao longo dessas imagens. Coloca aí. Vocês acompanharam, durante toda a semana, a situação dessa moça aí, que o nome dela é Milani, e que ela foi aquela moça que agrediu, uma moça chamada também Francisca. Todas duas, aí o vídeo, todas duas têm 19 anos. A Francisca estava no salão se arrumando, porque era o aniversário dela, que foi no Dia dos Pais, um domingo. E aí, se arrumando, a Milani chegou, chamou a Francisca fora do salão, e trouxe essa moça para fora desse local, e aí começou toda essa briga que vocês estão vendo, que vocês acompanharam ao longo da semana, na programação aqui da TV em Tempo. Aí, você vê que ela está levando bastante pancadas na cabeça, e uma, segundo essas informações, é que uma dessas pancadas, ela bateu também no chão, a cabeça, né, com a cabeça no chão. E, segundo a família, uma veia do pescoço estourou por conta exatamente dessa agressão que a Francisca está recebendo nesse momento. É um vídeo, gente, que dá até agonia de ficar vendo isso daí. Olha só, se vocês notarem, tem um momento, lá no finalzinho desse vídeo, que aí ela dá uma levantada ainda, meio tonta, dá para notar que ela está tonta, que ela está tentando assim, sabe quando a pessoa está tentando reanimar, e depois ela desmaia, na sequência ela desmaia. Isso tudo aí, toda essa confusão, tá, foi ciúme da Milani, porque estava com ciúme desta menina, que teve um caso com padrasto, e por isso que teve todo esse ato aí, brutal contra a vida dessa moça. Bom, ela fugiu, estava foragida, mas encontraram e ela foi apresentada. Não estamos aqui para tomar partido de ninguém, nem para dizer que fulano está certo e nem que fulano está errado. Vamos ouvir agora o que foi que ela falou, qual foi a declaração dessa moça Milani lá na delegacia. Coloca aí para a gente. A minha intenção, eu nunca fui matar ela, até porque se eu quisesse matar ela, eu tinha ido com uma faca, com uma arma. Assim como ela morreu, também poderia ter sido eu. O principal motivo da briga de vocês? Foi por causa da minha mãe, porque quando minha mãe passava de carro, ela jogava pedra, no caso da minha mãe ficava debochando, ficava fazendo sinal de chifre, entendeu? Você já tinha ameaçado ela pelas redes sociais? Não, vocês podem ver na rede social. Ela, se vocês olhem, não, isso é mentira. Vocês podem... Você não tem caso com o padrasto? Não, não tenho caso com o padrasto. A minha motivação foi minha mãe, porque ela mexia com a minha mãe. Ela ficava jogando pedra. Não, nunca tentei matar. Até porque se eu quisesse matar ela... Então você está arrependida pelo que você fez? Lógico. Você foi na intenção de bater nela somente? Eu passei por lá, vi ela, e ela ficou debochando da minha cara lá de dentro do salão. Ela ficou... Vocês podem perguntar de quem estava lá. Ela ficava rebolando lá de dentro do salão, ficava rebolando, e um negócio de cílios, que assim, quando a gente bota cílios, tem um negócio que passa assim, passando no rosto. Ela ficava passando esse negócio no rosto dela, e ficava rebolando pra mim lá de dentro, entendeu? Ficava rebolando, aí eu falei bem assim, vem aqui fora, porque aí de dentro tu mexe, né? Vê se tu é mulher pra ti vir aqui fora. Aí passou mais um pouquinho, ela foi lá na porta, ela falou bem assim, olha, ela estava de sobrancelha, ela não queria borrar a sobrancelha dela, que passa reina, né? Aí passou mais um pouquinho, ela falou, ela foi lá na porta, falou, olha, amorzinho, eu vou só tirar a sobrancelha, eu vou aí fora, tá? Pra ver se tu vai me dar uma surra mesmo. Aí você ficou esperando ela lá? Fiquei esperando ela lá fora. Você tentou atropelar ela alguma vez? Não. Você e sua mãe dentro do carro, vocês tentaram? Nunca tentei atropelar ela, não. Nunca? Nunca. O que você tem de ter a família que está aí fora, Milana? Eu desejo que Deus conforte o coração dele, né? Porque a minha intenção jamais foi matar ela, porque se eu quisesse matar ela, eu tinha ido com uma arma, com alguma coisa. Assim como aconteceu a fatalidade dela morrer, ela poderia também ter me matado, porque ela também veio na intenção de me bater. Só que ela que apoiou, entendeu? Mas ela também poderia ter me batido. Há quanto tempo que ela estava tendo o caso, padrasto? Eu acho que tem um... Desde o começo do ano já. Mas ela não estava mais com o seu padrasto? Eu acho que não, mas ela ficava ligando para pedir dinheiro, porque ela era usuária de droga, entendeu? Então quer dizer que você quebrou uma porrada porque ela ameaçou a sua mãe? Ela ameaçava a minha mãe. Ela ameaçava a minha mãe, jogava pedra no carro da minha mãe. Ela ficava, principalmente sozinha nem tanto, mas quando ela estava com as amigas dela, ela ficava debochando da cara da minha mãe, ficava fazendo sinal de chifre, entendeu? E assim, qual é a filha que não se dói pela sua mãe? Mas foi a primeira vez que você tentou agredi-la? Foi a primeira vez. Como você se sente agora? Eu me sinto assim... Está arrependida? Sim, né? Porque a minha intenção jamais foi matar ela. Por que você se entregou 24 horas depois? Eu estava com medo da família dela me matar. Você pensou em fugir para o interior? Não, nunca. Eu queria me entregar, mas só que eu estava com medo da família dela porque eu não sei se vai sair para vocês, mas eu tenho tudo o print deles me ameaçando. Eles falam que vão matar meu marido, que vão matar minha cabeça, entendeu? Porque agora, assim, eu sei que o que aconteceu foi uma fatalidade, né? Foi errado. Mas só que a família dela também fica me ameaçando, fica falando um monte de coisa assim, como foi ela poderia ter sido eu também. Já conhecia ela, Milani? Conheci ela de vista, mas nunca falei com ela. Quando você passou no meu cabo, você estava a pé ou fica? A pé. Milani, desde o início do relacionamento dela com o teu quadrasto, que começou essa rixa entre vocês duas? Assim, quando eu descobri, eu mandei uma mensagem, eu mandei mensagem para ela perguntando se era verdade, entendeu? Aí, ela falou... Milani, só me responder uma coisa aqui. Depois que tu agrediu ela, até então, tu tinha dado essa surra. Como é que tu recebeu a notícia que ela havia morrido? Me ligaram. O pessoal que estava lá me ligaram com o meu celular. Falaram assim, a menina foi passando mal para o SPA, né? Eu acho que ela vai morrer. Aí foi quando... Ela desmaia, o outro acompanhou o desmaio, né? Porque no vídeo a gente... Não, eu... Já, gente... Vamos, vamos. Ela estava desmaiada? Gente, por favor, já. Você teme agora pela sua família? Você teme agora pela sua família? Sim, porque estão só me ameaçando. Fazer alguma coisa com a sua família e com a sua mãe? Estou sendo ameaçada. A gente vai tirá-la, ok? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ouvindo aí o depoimento dessa moça de apenas 19 anos, Sabe aquela história de 19 anos? Um futuro pela frente, podendo estudar, pensar num futuro até fora do país? Não sei. Tanta gente pensa tanta coisa boa, né? Para o futuro, estudando, trabalhando. Olha só como é que essa moça está. Uma moça bonita, uma moça que está ali já com a sua pulseira lá, prateada nas duas mãos. Então, eu não vou estar aqui dando aqui uma de juíza, porque isso não cabe a mim. E não podemos nem fazer uma coisa como essa. Mas, mas, quando ela estava falando exatamente, você não via, primeiro que eu não vi reação no rosto dessa moça de arrependimento, mas isso aí é uma posição muito particular. Não vi. Segundo, eu vi essa moça falando muito bem. Ela não falava aquela coisa de coisa com coisa, você não via nada errado no que ela estava falando. Ela tinha ali um português, assim, bem certinho, bem correto no que estava tentando falar, né? Porque muita gente não deixou ela falar, concluir uma linha de raciocínio. Mas, quando ela conseguia concluir essa linha de raciocínio, ela mostrava que sabia que era uma moça esclarecida. Ou seja, eu até posso entender só mais, gente, menos de um porcentinho, assim, de um porcento. 0,001% quando ela fala assim, mexeu com a minha mãe e isso me deixou. Agora, isso não dá o direito de você tirar a vida. E não fala nem só tirar a vida, não. Bater na pessoa. Porque tirar a vida é uma consequência que você não sabe se vai acontecer ou não. No caso dela, ela jamais, jamais na vida dela pensou se fosse acontecer uma coisa como essa. Então, o que eu vejo hoje é uma pessoa que saiu com a fúria de pegar, porque se a outra estava lá dentro, meu amigo, se a outra estava lá dentro do salão, fazendo chacota, o que quer que seja ali, meu amigo, saísse dali. Gente, eu vou embora daqui, sabe por quê? Porque eu não vou estragar a minha vida por causa disso e sai. Sabe o que está acontecendo? Atenção, vocês que têm 19 anos. Olha, atenção, quando você vê uma situação como essa, saia de perto. Porque o que pode acontecer com você é o que aconteceu com a Milena. Eu sei que ela foi defender a mãe dela, essa é a justificativa que ela está dando, que foi defender a mãe dela. Mas no momento que você vai com uma fúria como essa, você não sabe onde você está, quem você é, quem é a tua família, você se perde. Você simplesmente só vai com o foco do ódio. E o ódio faz exatamente isso aí que aconteceu. A pessoa não tem noção do que está fazendo, porque você nota ali que ela só estava socando, socando, batendo, batendo naquela moça, ela não tinha nem noção que aquilo dali poderia trazer um grande prejuízo, poderia tirar a vida dessa moça, que também é filha, que também tem mãe, tem pai, não sei, tem família. E qual o direito que a pessoa tem de tirar a vida de uma outra pessoa? Nenhum. Então, isso daí, gente, isso aí até serve como um alerta. Infelizmente, é um alerta que nós estamos dando, infelizmente, contando uma história aqui de uma moça que hoje, que estava aí nessa briga, mas que não está mais. Aí, o que acontece? Está presa, apresentada, aí na polícia, todo mundo, imagina, todo bairro que conhecer, toda família, a mãe, todo mundo vendo a situação. Qual é a mãe? Gente, peraí. Qual é a mãe que vai querer ver uma filha nessa situação, gente? Nenhuma. Eu gostaria que alguém ligasse para cá. Atenção, mas você que está assistindo o programa agora, dá uma ligada aqui para a gente e me fala aqui o que você acha de uma situação como essa. Uma filha que defende a mãe, que a mãe nem deve ter pedido isso, porque eu não acredito. eu nem acredito no negócio desse. Cadê? Cadê o telespectador? Vamos lá, chama aqui, aqui é que vai chamar? Vamos lá no WhatsApp, vamos lá. Essa mina que matou essa jovem tem que saber se é que ela não é lei, pode ler aqui, né? Que não é lei para agir com tanta violência, ela tem que pagar esse crime. Essa garota estava muito fria no depoimento dela, ela falou que parecia que era tão normal matar uma pessoa, tem que pagar sim. Bom, isso aqui é uma opinião do telespectador que falou o que viu ainda há pouco aqui no programa. Porque a imagem, gente, a imagem é clara. Quando a pessoa chega que vai ser apresentada, que tem inúmeros jornalistas e que se mantém com aquele equilíbrio, você fica assustado, porque ela tem apenas 19 anos. Agora, está arrependida? Eu quero crer que sim. Eu não quero acreditar que uma menina de 19 anos esteja falando isso da boca para fora. Eu quero realmente acreditar que ela está arrependida. Só que o seguinte, tudo tem uma consequência. Se você busca uma coisa como essa, tem uma consequência. Tem outra opinião? Joga aqui uma outra opinião do WhatsApp aqui, dos telespectadores que estão assistindo o programa agora. Deixa eu ver aqui. Estou toda fora aqui, né, Leão? Saindo toda da rota aqui do Leão. Minha opinião sobre esse caso, tenho certeza que ela não queria matar outra. Ela errou por ter batido, mas tem que ver o outro lado da moeda. Se fosse com a minha mãe, eu faria a mesma coisa. E se ela ameaçasse minha mãe, ia apanhar mesmo. Aí é a opinião do telespectador. Mas olha só, gente, a violência não leva a nada, não. Pronto. Sabe por quê? Porque assim, olha, imagina a cena agora, tá? Uma moça defendeu a mãe matando uma outra moça. Aí essa moça morre e ela tem uma família por trás dela também. Então me diga, um dia que está certo nessa história. Quem está certo, quem está errado. Então assim, ó, gente, eu não estou dizendo que a menina estava certa porque ela tinha um caso. Eu não estou entrando nem nesse mérito aí, porque é uma coisa que realmente eu não tenho que falar. Eu estou falando apenas do caso. E o caso é um caso de violência. Ela não fez nada contra a mãe dela de bater, não foi nada disso. É aí uma suposta história de que ela tinha um caso com o padrasto e ela para defender a mãe foi lá e bateu nessa moça. Agora, tem outro aqui? Coloca outro aqui. Deixa eu ficar aqui, Leão, para não sair aqui. O WhatsApp está bombando aqui no programa. Olha só, gente, em momento de fúria, tudo pode acontecer e pode acontecer com qualquer um. Isso é verdade. Isso é verdade. Por isso que a violência, a gente tem que dizer assim, não é violência. Agora, deixa eu ver, você me permite aqui, deixa eu só fazer um comentário também que eu notei ali. Vocês viram que todo mundo estava filmando? Gente, se eu estou ali, eu pegava um balde de água, eu jogava em cima delas duas. A tesoura... Gente, eu fazia qualquer coisa. Sabe o que eu olhei ali nessa situação? Duas coisas que me chamaram a atenção que estou assistindo a semana toda isso daí. Primeiro, é que ele pegou, todo mundo está ali brigando, aí está todo mundo filmando. Tem mais um WhatsApp? Mostra lá, deixa eu colocar mais um aqui. Olha só, eu faria a mesma coisa, agora é fácil julgar, não é só porque a outra morreu. Santo ela não é. Não, não, gente, não tem ninguém santo, ninguém santo. Vamos com o santo que teve, porque ele já foi. Não tem ninguém santo, não. O que nós estamos falando aqui é que em relação à violência mesmo, é que a gente tem que pensar dez vezes. Tem mais um? Telespectador Dom Pedro, vamos colocar aí no ar. Cadê quem? O telespectador do bairro Dom Pedro. Um grande abraço para todos os telespectadores aí do bairro. Quem é? Oi, oi. Eu não quero dizer meu nome. Pode falar, sem problema, querida. Seja bem-vinda agora, dê a sua opinião. É porque, olha, eu tenho filhas também, eu também tenho filhas, eu acho que só rir porque a pessoa matar outra, por causa do padrasto, então ela tinha alguma coisa com o padrasto dela. Porque quem tinha que defender era a mãe dela, não ela. Agora, matar os outros por causa de homem. Isso é feio, minha filha. Isso é ridículo. Agora ela está com medo de morrer. Por quê? Mas não teve medo de matar a moça, né? Agora, a senhora, a senhora entrou num ponto. Olha, a senhora, olha, eu vou lhe falar uma coisa. Que bom ouvir a senhora aqui no programa, porque surgiu essa situação. Olha, teve pessoas que falaram exatamente isso. Quer ir mais o WhatsApp aqui? Teve pessoas que falaram isso. Deixa eu ver aqui, ó. Moça bonita, jovem, com uma vida inteira pela frente, não precisava disso. Se ela tinha um caso com o padrasto, que tinha que resolver era a mãe e não a filha. Tem algo errado aí, tem que pagar pelo crime. É o que essa telespectadora, beijo pra você, querida, lá do bairro Dom Pedro, acabou de falar. Realmente teve esse assunto. Que ela via, que, sei lá, disseram aí que ela teria algum envolvimento com esse padrasto. Porque ficou uma coisa, meu, defendia minha mãe, minha mãe não falou nada, fui matar a pessoa que supostamente tinha um caso com o padrasto. Então ficou uma coisa meio estranha. E aí, quando ela chega no depoimento, ela fala assim, mas ela ficava tirando chacota da minha casa. Ela não falou assim, ela ficava tirando chacota da cara da minha mãe. Ela não aponta a mãe dela com essa coisa de chacota, gente. Ela aponta que ela era essa de chacota, entendeu? Então é complicado. Telespectadora agora do bairro Redenção, entrando aqui no programa agora. Olá, querida. Tá me ouvindo? Olá, querida. Oi. Oi, pode dar a sua opinião. Essa mota, ela não tinha, ela tá defendendo o padrasto dela. Ela tinha caso com o padrasto dela. Porque se não fosse isso, ela não estaria entrando na briga. A mãe dela tinha ido lá resolver o caso, porque é marido da mãe dela, não dela. Ok, muito obrigada a você. Obrigada a você. Beijo a todos da Redenção. Obrigada, querida. Vocês entenderam aí a história do dinheiro? Porque você viu que ela tinha falado antes também, quando ela foi apresentada, que ela não estava tendo mais... Segundo lá que ela está falando, tá, gente? Que ela não estava tendo esse caso, mas ela estava pedindo o dinheiro do padrasto. E aí também teve... Não está uma coisa meio complicada? Tem uma coisa assim, a gente faz aquela coisa bem investigativa mesmo, porque tem muitos, muitos detalhes. Tem o WhatsApp, joga aqui o WhatsApp também, mas tem muita gente entrando. Gente, continua entrando aí, tá? Mandando informação. Obrigada pela audiência. Na minha opinião, acho que não foi intenção ela matar aquela jovem. O que aconteceu foi uma fatalidade. Acho que o erro foi das pessoas que estavam olhando também, porque deixaram a briga rolar. Pronto. Bingo, é isso aí, minha amiga. Falei isso agora há pouco. E tem mais. Tem mais. E tem mais. Qual é a comunidade? Então, tem mais um telespectador agora da comunidade. Essa eu não convim, não. Coração de mãe. Comunidade, coração de mãe, tem uma telespectadora. Entra aí. Oi. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, querida. Eu te agradeço a oportunidade. Eu queria falar sobre esse caso. Sim. Se ela tinha casa com o padrático dela, quem tinha que resolver era a polícia, em primeiro lugar. O certo era procurar a polícia e avisar. E no caso desse povo aí, todinho que filmaram. Eles todos precisam de amor de Deus no coração deles, porque a justiça vem de Deus, não vem do homem. E no meu caso, eles todos estão errados. Todos eles. Porque o certo não é filmar. O certo é separar a briga para não acontecer o pior. Ok. Olha, essa aqui é essa telespectadora do coração de mãe. Muito obrigada pela audiência aí na comunidade. Obrigada, senhora. Uma pessoa que está falando com... Estão centrada. É isso. Vamos ver mais uma opinião aqui no WhatsApp. Essa pessoa entrando aqui. Quem tinha que ter apanhado era o sem-vergonha do padrasto, porque ela agrediu a moça. E aí, o padrasto, como é que fica nessa história? Só assistindo de camarote. Olha aí a opinião aí do público pelo WhatsApp. Porque acabou que todo mundo brigou ali, as filhas. E aí, cadê o cara? Que chama... É cabeção, né? Esse que eu não... Conhecido como cabeção. Eu vi essa história, gente. Sei não. Acho que é conhecido aí como cabeção. Não sei se é isso aí, não. Daqui a pouquinho, vamos falar... Já aparece a história mesmo? Olha. Daqui a pouquinho eu volto e continuo com essa história, tá? Mas deixa eu falar agora com a Bárbara Mitoso, porque vamos falar de uma apreensão de drogas de mais de 40 quilos. Foram dois indivíduos aí que foram presos, tá? Então deixa eu virar aqui na tela para chamar a Bárbara. Oi, Bárbara. Seja bem-vinda aqui, viu, Bárbara? E aí, Bárbara, fala só para mim sobre essa apreensão de mais de 40 quilos de drogas. Que coisa, hein? Bom dia, Patrícia. Bom dia para você que acompanha o programa agora neste exato momento. Nós estamos aqui na Delegacia Geral com o delegado Simval Barroso, onde está sendo apresentado agora 40 quilos de maconha tipiscanque que foi apreendida em uma lancha vindo de Maraã. É isso, delegado? É, perfeitamente. Essa apreensão é mais uma, né? Mais um golpe que a gente está contra esse crime organizado porque esses traficantes, né, que insistem em usar o nosso rio, né, o nosso rio que é para pescar, que é para a gente, enfim, para a gente ter como cartão de visita aqui na nossa Manaus e eles insistem em usar como passagem de droga. E a gente está... Bom, a Bárbara estava mostrando aqui, foram dois indivíduos presos e esse 40 quilos aqui foram apreendidos numa embarcação. E é isso que daqui a pouquinho a Bárbara vai restabelecer aí, né, o contato com a gente para contar essa história direitinho, para fazer as entrevistas, para falar sobre os detalhes, porque aqui é assim. Aconteceu isso daí, meu amigo, aparece no agora. É o Namira, né, e no agora também. Aqui é assim, ninguém brinca em serviço, não. Nós estamos aqui, né, a serviço da população para mostrar o que está acontecendo na cidade. Posso voltar? Deixa eu só falar um negócio lá daquele caso lá, porque, gente, está uma loucura isso aqui. Está todo mundo mandando no WhatsApp, todo mundo falando, todo mundo ligando, continue ligando para conversar aqui ao vivo com a gente, porque aqui esse programa, o programa do povo, esse aqui, esse aqui é assim, o programa do povo, tá bom? Deixa eu, é isso que eu quero falar. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu colocar um WhatsApp aqui sobre o caso daquelas duas moças que brigaram, que uma morreu, né, por conta daquela situação do padrasto. Olha só. Bom dia, a minha opinião daqui da Cidade Nova, eu acredito que tem alguma coisa estranha aí. Até porque o cidadão que estava vendo a briga está de tornozeleira eletrônica. Eu ia falar isso daí, gente. O caso é estranho. Tinha que fazer como a lei determina, não como a fúria manda. Rapaz, esse telespectado, rapaz, eu gosto desse telespectado do agora, porque todos eles são tão atentos. Rapaz, vocês são muito inteligentes, olha, verdade, porque ele realmente estava com essa tornozeleira e tem mais. É aquilo que nós estávamos falando. O povo está brigando. As duas estão lá, né, calfinhada lá brigando. O povo está filmando o ser humano se matando e tem mais. Tem uma hora que caem umas moedas, eu acho, da bolsa, porque parece, foi isso que não pareceu. Caem umas moedas da bolsa, do bolso dela, naquela briga. Gente, aí aparece uma moça, vão chegando assim e vão lá pegando as moedinhas e juntam, gente, juntam as moedas. Pela fé, meu amigo. Deixa eu falar aqui, daqui a pouco eu volto nesse assunto. Deixa eu falar aqui mais uma vez com a Bárbara, porque foi restabelecido aí o nosso contato com a Bárbara. Oi, Bárbara, pode falar, querida. Olha só, Patrícia, voltamos, né, estamos aqui falando com o delegado Simval Barroso sobre essa apreensão e foi uma prisão também de duas pessoas, né, delegado? Perfeitamente. Desta feita, foram, além do barco que foi apreendido, duas pessoas presas e essa quantidade de droga que a gente mostra agora para a população é que as denúncias que eles fazem através do Disque Denúncia 181 são checadas. Mais uma vez, a gente comprova que o serviço é eficiente e que não vai ter ninguém vai buscar quem foi que originou essa denúncia, é um serviço gratuito e que produz resultados no combate ao tráfico de drogas, porque só unidos, polícia e população, a gente pode combater com eficácia esse tipo de... Ai, gente, cai de novo assim, mas assim, mas aí já deu, a Bárbara já deu a conta do recado que aconteceu, olha só, gente, esse é 181, né? Se você fizer essa denúncia aí pelo 181, não se preocupe, porque é uma denúncia anônima, o que não pode é ver as coisas acontecendo perto de você e você não ligar, aí eu fico com medo, sei lá, eu vou ligar 181 e de repente alguém pega aí, não, nada disso não, tá bom? Então é o seguinte, liga 181 mesmo e aí você, ah, pronto, a gente restabeleceram aqui, deixa ele falar, joga aí, joga aí. E, delegado, agora qual vai ser o procedimento com essas pessoas? Tem outras pessoas envolvidas também aí com essa droga? Exatamente, então esse aqui é um tipo de investigação que a gente faz ao contrário, a gente começa da materialidade do flagrante e aí vai investigar as pessoas envolvidas, esse fantasma desse dono aí, o outro que disse que alugou, então é uma investigação ao contrário que a gente é acostumado a fazer aqui no departamento. Aqui no DRCO a gente primeiro investiga para depois prender, mas quando chegam essas denúncias assim, já está na mão da situação, a gente vai lá e também prende, então podem, a gente faz de todo jeito, contanto que a gente esteja combatendo o crime organizado. E, delegado, eles seriam aí de repente desse grupo de piratas do Rio ou só tráfico? Vamos tentar voltar daqui a pouquinho com a Bárbara de novo, daqui a pouquinho só para ela finalizar porque essa é uma apreensão que chamou também muita atenção da população, aí denunciaram pelo 181, essa pessoa não vai ser identificada porque é uma denúncia anônima e aí prenderam na embarcação dois indivíduos com 40 quilos aí de cocaína e parece que aí que é maconha tipo skunk que foi apreendida nessa embarcação. É assim, fez uma coisa errada, não tem jeito, pode até demorar um pouco, mas alguém pega, não tem jeito não, vou fazer que ninguém me pegue, não existe isso não, não é mágico, mas para sumir de repente vai aparecer, vai estar ali e alguém vai denunciar. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar com aquele caso porque tem muita gente ligando aqui, gente, gente, está uma loucura esse telefone aqui, continue ligando, continue mandando seu WhatsApp, vamos colocar aqui, todo o povo que quer entrar aqui no programa vai entrar porque aqui o programa é seu, deixa eu mostrar aqui, essa moça daqui, essa moça bem aqui de sandália aqui do lado, que está com short preto, caiu, eu tenho impressão que é umas moças, e ali é a moça apanhando, a moça apanhando lá, a Francisca, a Milena batendo na Francisca, essa moça do lado que está com a jardineira, que isso aí, lá no Nordeste o nome disso é jardineira, e aí ela está aí, de repente caiu, acho que uma moeda do bolso aqui, do bolso dessa moça, e essa moça vai lá, cata as moedas e retorna para o lugar porque ela não tem nada a ver com isso, a briga não é dela, ela não conhece essas pessoas, ela não é amiga nenhuma das duas, nem do padrasto, nem da mãe da menina, o que ela vai fazer ajudando? Meu amigo, quando você vê um negócio desse assim, olha aí, ela juntou lá, ela junta umas coisinhas no chão, e aí ela volta com o que ela pega, que essa moça aqui, de preto, ela junta umas coisinhas do chão, e ela vai voltar para o cantinho dela, olha aí, olha só, ela sai, ela junta e volta para lá, gente, deixa eu mostrar o WhatsApp aqui, coloca aqui por favor, produção, o WhatsApp, mais uma pessoa entrando para falar sobre esse assunto aqui no programa, joga aí, joga aí, porque essa imagem já me dá até agonia toda hora, porque só de pensar que essa moça não teve a chance de viver, de sobreviver de um negócio desse, já me dá até aquela agonia, aquela angústia aqui, cadê o WhatsApp? Joga aqui para mim, por favor, joga aqui na tela o WhatsApp, a moça que morreu não era santa, moro perto e a moça que morreu provocava mesmo, não quero aqui defender nem ela, acho que nem bem qualquer filho defenderia sim a mãe, porque havia a pessoa que morreu afrontar a pessoa e a mãe da acusada, essa opinião aqui da nossa telespectadora, e aqui tem democracia sim, você tem opinião A, B, C, não importa, a tua opinião ela vai entrar aqui, porque aqui ninguém está fazendo juízo de direito, não, ninguém quer estar dizendo você está certo, você está errado, ninguém está fazendo isso, estamos mostrando uma situação, as hipóteses dessa situação, do que também pode ter ocorrido ali naquele e-mail, e aí colocando aqui o que você quer falar, porque aqui você tem voz, nesse programa, esse aqui você tem voz, isso aqui é coisa séria, não é brincadeira, não é faz-me rir, não, aqui é coisa séria, vamos colocar aqui, quando coloca essa imagem, essa imagem chamada tanta atenção, as pessoas estão ficando assim, eu acho aquela coisa da intolerância mesmo, eu sei que ela pode ter ficado com raiva, era mãe, era padrasto, alguns telespectadores já falaram até que ela devia ter um caso com padrasto, outros já falaram que ela não era santa, todo mundo já falou tudo, mas independente de tudo isso que foi falado, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, ninguém tem esse direito de fazer isso com o outro, tá bom? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu falo sobre esse assunto, porque vem aí o Emerson com uma dica aqui pra gente. Drogaria ultra popular, drogaria mais barata do Brasil, isso mesmo, estou aqui na Torquato Tapajós, essa mega loja onde você vai encontrar, não tem promoção não, é o preço baixo mesmo, é o verdadeiro rasga preço pra você não perder essa oportunidade e comprar, olha o tamanho dessa loja aqui, onde você vai encontrar perfumaria, medicamentos e o verdadeiro rasga preço, é olha, recusa imitações, viu? Porque o rasga preço verdadeiro está aqui comigo, Eduardo, tudo bom meu querido? Tudo bem, bom dia, bom dia gente, bom dia Manaus, é realmente ultra popular, a proposta é oferecer muita oferta, muito preço baixo, excelente atendimento, e você, você aí que está me vendo, está com o teu receituário, quer conferir preço, nós temos aqui muitos dermocosméticos, antibióticos, medicamentos controlados, nós somos a drugstore mais completa de Manaus, e essa aqui é a ultra, a farmácia mais barata do Brasil, vamos de oferta? Vamos, vamos pro verdadeiro, rasga preço! Ei, pastilha, garganta, irritação, mal está, R$ 9,97, sai a R$ 7,99, partilha, não tem limite de compra, tá? Eu insisto no Omega 3, porque o Omega 3 por aí é de R$ 39, R$ 40, R$ 50, R$ 60, o Omega 3 de mil, com 120 cápsulas, o nosso é imbatível, gente, R$ 14,99, a concorrência está louca, quer saber como é que a gente está fazendo, parece que está mal em gotas, de R$ 8,51, a R$ 1,49, gente, eu insisto, porque são ofertas, ofertas imbatíveis, imbatíveis mesmo, a minha Maxalgina de Pirona em Gotas, de 20 ml, de R$ 10,97, a concorrência fala, de R$ 3,99 a minha, ó, R$ 1,99, é o melhor preço de Manaus, temos muitas colorações a partir de R$ 7,99, R$ 7,99, tem mais, olha aí, ó, pomadinha pra assadura aqui, R$ 7,99, de R$ 42,20, a R$ 7,99, lembrando, não tem limite de compra, você compra o quanto e o que você quiser, meu Rexona aerosol aqui, continua, continua na mega, R$ 10,99, R$ 10,99, de R$ 1,99, tem muito, não tem limite de compra, você compra o que e o quanto quiser, lembrando, eu estou aqui na Torquato Tapajós, agora, nossa loja é bem do lado do Vitória, e também, na Djam Batista, no sentido centro-bairro, logo, logo, atenção, Zona Leste, estamos chegando no Fuxico, Zona Leste, estamos chegando com muita oferta, muito preço baixo, também, na Francisco de Queiroz, na principal do Manoa, os meus suplementos aqui, ó, que ele está mostrando pra vocês agora, descontos a partir de 20%, tudo que você precisar, pra ficar com o shape trincado, emagrecer, ficar de boa com a tua saúde em dia, aqui, na Torquato Tapajós, na Ultra Popular, Torquato Tapajós, Isso mesmo, compre, 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 é aqui, vem aqui comigo, vem conferir. É isso mesmo, Ultra Popular, a drogaria mais barata do Brasil. Obrigada, hein, Mercedes, deixa eu trazer um negócio aqui, agora, nesse momento, aqui pra vocês, a irmã e a mãe, aí, gente, a irmã e a mãe da vítima, vai entrar daqui a pouco no programa, deixa eu mostrar aqui o WhatsApp primeiro, joga aqui ainda dessa história, gente, estou toda arrepiada, desculpa aí, eu estou agitada, né, Leão? Olha só, mostra aqui esse vídeo, agora mostra o WhatsApp aqui, que estão todos entrando aqui no programa, ninguém tem direito de tirar a vida do outro, geração de mulheres brigam por macho, como se fosse algo bonito, primeiramente, antes de fazer uma coisa dessas, pense bem, depois brigar por macho, sem vergonha não vale a pena, sou um homem, mas nem por isso, me orgulharia de ver uma mina brigando por mim, gente, é isso mesmo, é um homem, olha só, gente, gostei, olha aí, um homem entrando aqui também, falando, dando sua opinião, aqui estão espectadores, entrando em peso aqui pelo WhatsApp, tem mais WhatsApp aí? Deixa eu mandar mais um? Tem mais um? Aí, deixa eu chamar, já posso chamar? Posso chamar? Eu segui, gente, vem aí, deixa eu ouvir agora, o que tem a falar, a irmã e a mãe da Francisca, essa moça aqui, olha, que morreu depois dessas porradas, e o que aconteceu, coloca logo, gente, coloca logo, porque eu quero ouvir logo, o que essa moça tem a falar, essa é a moça, que vai falar, com a gente, solta aí, gente, porque eu quero ouvir, o que essa mulher, quer falar, ela vai falar, ela sabia que a minha filha, estava no salão, e desceu para matar a minha filha, e foi, ela foi premeditado, Foi, foi premeditado, porque ela não estava com faca, não estava com nada, foi corporal, e minha filha não podia, brigar, e ela foi brigou, e quando a primeira queda, que ela deu na minha filha, minha filha morreu, daqui para cima, família que é justiça, que é justiça, e agora, ela vai ter liberdade, porque é o primeiro, primeiro réu, primário, minha filha morreu para sempre, já estava sendo ameaçada, já, já estava sendo ameaçada, ela fez de propósito isso, desceu a mãe dela, desceu ela, eu estou revoltada, por causa disso, ela tentaram matar ela, durante o aniversário, aniversário da minha filha, partilhar com a família, deixou nem a gente dar um abraço, essa aqui é a mãe da Francisca, claro, você viu aí que deu uma quadriculada, aqui é o que, a irmã dela, essa aqui é a irmã, é a Cíntia, é a Cíntia essa aqui, produção, essa é a Cíntia, vamos ouvir agora a Cíntia, confiando nisso, não foi, porque a gente não deixamos, nós falamos para ela não ir, ela ouviu a gente, aí a minha mãe falou bem assim, minha filha, quando foi no sábado, que ela foi lá com a minha mãe, que ela comentou isso, nós vamos amanhã, nós não vamos amanhã na delegacia, entrar com procedimentos sobre isso, minha filha, porque amanhã é seu dia, vamos comemorar seu dia, e nós esperamos ela em casa, para ela voltar, para nós comemorar as amigas, comemorar a volta dela, para nós ficar conversando, brincando, como todos os anos, e recebemos essa notícia, que ela fez isso com a minha irmã, sem a minha irmã poder se defender, sem a minha irmã poder ter como, ninguém ali que estava ao redor, tiveram pena dela, deixaram acontecer, sabendo do estado que ela estava, porque ela tinha avisado lá dentro, não, eu não quero briga, eu não quero brigar com ela, eu vou conversar com ela, e chegou lá, ela fez isso com a minha irmã, o que que ela queria? Foi a primeira vez que a tua irmã foi ameaçada? Não, não foi a primeira vez, a gente ia na delegacia, ela jogou o carro da minha irmã, três vezes, e falava que ia pegar minha irmã, ia matar minha irmã, onde vici ela, isso aí não é, não tem como dizer que ela não foi com, ela não queria matar minha irmã, ela queria sim, entendeu? Porque parece, o que eu fiquei sabendo, que ele abandonou a mãe dela, parece, deixou a mãe dela, isso revoltou ela, creio eu que tenha sido isso, entendeu? Porque foi isso que eu fiquei sabendo, que deve ter levado ela a ter surtado, mas isso não era motivo para tirar a vida da minha irmã, porque a minha irmã não tinha mais nada com ele, a minha irmã já estava afastada dele, já estava vivendo a vida dela, já tinha namorado, entendeu? Já estava vivendo a vida dela em paz, com as amigas dela, fazia o que ela gostava, e por que que ela fez isso com a minha irmã? É isso que eu quero saber, por que que vão soltar ela, quer dizer que daqui a uns dias ele ficar com outra pessoa, ela vai fazer isso de novo, e vai ficar por isso mesmo? É isso que eu quero saber, por que que isso vai ficar assim, por que que vai ficar, ela quer dizer que ela vai passar um mês, dois meses, e está solta, e é minha irmã, que não volta mais, minha irmã não volta mais para a gente, eu não pude nem me despedir da minha irmã, nem falar com ela, como todos os anos, e dou um feliz aniversário para minha irmã, eu te amo, me perdoa por tudo, como nós sempre fazíamos, e agora, quer dizer que aí ela vai ficar livre, vai ficar rindo da cara da gente, eu fiz o que eu queria, eu fiz o que eu consegui, é isso que vai acontecer? Que lei é essa, meu Deus, que lei é essa que está acontecendo, com esse Brasil, por que que está acontecendo isso? porque ele não tem família, ele não tem irmão, ele não tem familiar, a gente está sofrendo, por que que ela não conversou com a minha irmã, por que que ela não foi lá com a gente, lá em casa, ela sabia onde a gente morava, entendeu? A gente morava próximo da casa dela lá, ela já era uma amiga? Não, ela virou amiga da minha irmã, ela ameaçava a minha irmã primeiro, ela ameaçou a minha irmã, jogou o carro em cima da minha irmã, e ela viu que ela não conseguiu, o que que ela fez? Ela pegou, ela começou a se aproximar dela por redes sociais, mandou a solicitação pelo Face, aí depois começou a conversar com a minha irmã, pelo WhatsApp, entendeu? Então, eu creio eu que ela não tinha aquela intenção de vir amiga da minha irmã, ela não queria ser amiga da minha irmã, porque quem quer ser amiga não faz isso, entendeu? Quem quer ser amiga, ela é uma safada mesmo, ela fez, porque ela quis, ela tem que pagar, não pode ficar assim isso, quer dizer que como é que vai ficar a gente, com essa dor profunda, sabendo que aonde eu olho, eu não vejo mais minha irmã, aonde eu estiver, eu não vou mais ver ela perto disso, de mim, não vou poder abraçar ela, Cíntia, Cíntia, no dia que tentaram atropelar ela, tinha? Agora a menina tentou passar o carro em cima de mim, agora ia me bater, só que pra mim, pra minha mãe, pra mim, principalmente pra minha mãe, ela não falava, porque minha mãe tem problema, a minha mãe tem, ela é diabética, ela tem problema no pulmão dela, ela tem que fazer uma cirurgia, tudo mais, então ela não queria preocupar minha mãe, entendeu? Sobre isso, mas aí, eu sabia, meu irmão sabia, mais ou menos, porque também ela não chegava muito com ele, porque, eu não sei, gente, eu só sei dizer que eu quero justiça, eu quero que a justiça seja feita, isso não justifica nada, ela ter tirado a vida da minha irmã, entendeu? e ficar por isso mesmo, quer dizer que ela tirou a vida de um ser humano e vai ficar livre, vai ficar rindo, vai ficar fazendo a vida dela normalmente, e a gente, como é que fica? Como é que vai ficar a nossa situação? Isso não pode acontecer. A gente chegou a fazer uma noite de chão? Não, a gente não, como era aniversário dela, né, eu volto a retornar a explicar, a gente não viemos, porque era aniversário dela, nós queríamos comemorar, e a minha mãe falou, minha filha, segunda-feira, a gente vai na delegacia, a gente vai dar parte dessa mulher, só que, infelizmente, foi tarde, né, foi tarde, porque ela foi com a intenção de fazer isso com a minha irmã, sabendo que a minha irmã estava desse jeito, então ela foi com a intenção de matar sim, eu creio que sim, porque como é que eu vou com a intenção de conversar, e ver uma pessoa ali daquele estado, eu vou bater na pessoa daquele estado, sabendo que ela não está podendo se defender, entendeu? Então, para mim, ela foi sim, isso foi, ela queria que a minha irmã morrisse, porque ela tinha medo que a minha irmã reatasse com o padrasto dela, entendeu? Mas minha irmã sempre deixou claro que ela não queria nada com ele, ela não queria viver com ele, porque a vida dela, os planos dela eram outros, o plano da minha irmã não era esse, não era, infelizmente, teve esse fim, agora por quê? Sendo que a minha irmã já tinha afastado dele, por que que ela fez isso? É isso que eu quero saber. Mano, isso não foi nenhum relacionamento duradouro deles, ela foi questão de um mês, foi só ficar, eu acho, foi uma coisa assim, foi esse ano, mas não foi um mês, não foi uma coisa assim de ano, de três anos, quatro, não, foi um mês, acho, aí ficaram sabendo, porque, porque, clonaram o WhatsApp dele, aí ficaram sabendo da mensagem, aí foi assim que chegaram nela, entendeu? Aí o que que aconteceu? Aí começou as ameaças, começaram a mandar, dizendo que ia matar ela, que aonde visse ela, ela ia se fuder, porque ela tinha se metido com a família errada, ela tinha estragado uma família, e tudo isso comoveu a minha irmã, entendeu? A minha irmã pediu perdão, e falou para a mulher, as ameaças eram pela agência social? Isso, e por mensagem, por WhatsApp, e a minha irmã falava para ela. Gente, daqui a pouco eu falo mais sobre esse assunto, porque o que mais me deixou aqui, impressionada, além de toda essa situação, foi o semblante da mãe dessa garota, eu não estou falando do problema que ficou, namorando, que estava, não estou falando nada disso não, estava falando do semblante dessa mulher, daqui a pouquinho eu volto para falar sobre esse assunto, porque agora tem um outro, que eu não sei mais o que está acontecendo nesse mundo, vamos parar o mundo que eu quero descer, um crime brutal, uma mãe deu a luz a um bebê, dentro de um hotel da Zona Norte, agora sabe o que acontece, que ela pode ter assassinado logo depois desse parto, um lado aí, um lado do IML, comprova, é um boletim, é um boletim com prova, ou aí supostamente aí está comprovando, que houve uma asfixia nessa criança, meu Deus do jeito que está esse mundo, coloque a CVT logo aí por favor, depois eu vou. O crime aconteceu dentro de um dos quartos desse motel, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, Yasmin de Souza Moreira, de 22 anos, mãe da criança, teria entrado no estabelecimento sozinha, horas depois, ligou para uma amiga e pediu ajuda, a mãe e a criança foram socorridas pelo SAMU, no hospital, foi constatada a morte do bebê, do sexo masculino, na declaração de óbito disponível no IML, consta que a causa da morte da criança, foi por asfixia, o exame também confirmou, que o bebê nasceu de parto normal, a mãe não confirma a versão, e se negou a gravar entrevista, nossa equipe de reportagem, chegou a ir até as proximidades do motel, e conseguiu apenas falar com uma pessoa, que contou o que viu. A polícia não comenta o caso, e aguarda o resultado do laudo médico, para poder dar início ao trabalho investigativo, ninguém do hotel também quis falar com a imprensa. Gente, deixa eu falar assim, deixa eu só falar logo essa nota, porque eu sei que tem tantas pessoas que eu conheço, são mulheres querendo ter um filho, e aí eu vejo uma situação dessa, que é muito triste mesmo, mas olha só, em nota, a Suzane informou que o bebê recém-nascido, chegou à maternidade sem vida, e o corpo, foi encaminhado aí, ao Instituto Médico Legal, nós estamos aqui na linha, que esse é um caso de polícia, né, nós estamos com o Ivo Martins, que é um delegado, e que vai falar com a gente sobre esse assunto, doutor Ivo, seja bem-vindo ao programa agora. Olá, muito obrigado, satisfação falar com vocês novamente. Uma situação bem, bem complicada, né doutor Ivo, quando a gente, não dá nem para acreditar, parece até que é um filme, né, e de repente a gente se depara com uma realidade, aqui na nossa cidade, né doutor Ivo? É, é um vídeo estranho, né, essa ocorrência, realmente nós tomamos conhecimento hoje, ao chegarmos para trabalhar aqui, consultar os boletins de ocorrência, essa ocorrência não foi transferida do 6º DP, que atendeu o delegado Kleber William, atendeu enquanto platonista, há dois dias atrás, essa ocorrência, né, chegou até aí o hospital, tomou algumas diligências iniciais, conversou inclusive com a, com a suposta vítima, né, a, a menina lá de 22 anos, de modo que já levantou algumas informações preliminares, e hoje a gente vai dar sequência às investigações, eu estou com a, estou com minhas equipes agora na rua, nesse momento no hospital, daqui a pouquinho o IML, para a gente poder pegar as conclusões iniciais, e dar sequência às investigações, o que nos causa estranheza, segundo relatos iniciais, de que ela teria passado mal, e teria pedido um Uber, e se dirigido direto para o motel, qualquer pessoa em sã consciência, que está passando mal grave, vai pedir o Uber, mas para ir para o hospital, não para o motel, né, então é no mínimo estranho, isso aí, a gente está, é, verificando a tese, relacionada a possível aborto, ou até mesmo o homicídio, caso ela tenha, executado a criança, caso a criança tenha nascido com vida, né, e ela tenha praticado o ato executório de homicídio, enfim, a gente está dando início às investigações, espera que as devidas responsabilidades, sejam imputadas, caso há, Doutor Ivo, eu quero agradecer ao senhor, né, por estar participando aqui do programa, agora falando de uma situação tão triste, tão difícil de acreditar, é, como o senhor falou logo no início, aqui da, da, da sua entrevista, né, que é no mínimo estranho uma situação como essa, muito obrigado, e continue aí com o seu trabalho, porque ele faz a diferença também, aqui na nossa região, principalmente em casos como esse, que olha, eu prefiro nem comentar, para mim, fazer isso com a criança, eu prefiro nem comentar, mas muito obrigado pela sua participação, e pelo trabalho, parabéns, viu, deixa eu falar aqui, muito obrigado, muito obrigado, um abraço, um abraço para o senhor, e bom trabalho, deixa eu dar uma respirada, gente, porque é só coisa desse jeito, e Ed, dá vontade de dar a mão na cabeça, sem sair correndo assim, ai meu Deus do céu, deixa eu mostrar aqui, a Ed, berinjela recheada, berinjela, mas só a Ed sabe fazer esse tipo de berinjela recheada, né Ed? É verdade, ai gente, que bom, que hoje eu estou aqui, hoje a Márcia, como vocês sabem, saiu de folga quarta e quinta-feira, eu fico com você quarta e quinta, e ainda bem que foi numa quarta, que a Ed está aqui fazendo a comidinha, ei Márcia, vou comer tudinho aqui, olha, junto com vocês, eu vou dar uma receita também, daqui a pouquinho, receita dessa berinjela recheada, com esta linda mulher, que entende muito bem do assunto, quando se fala em comida saudável, voltamos já. Márcia,